Igreja católica, apostólica e romana, são pessoas que convivem com todo mundo e amam todo mundo. Só que não deixam de falar a verdade. E a verdade não é deles, é a verdade da palavra. Agora vamos ter coragem de parar. Parar de beber, parar de sair e viver uma vida totalmente regrada com tudo que a palavra pede. Vamos mudar vocês de vida? Como é que a gente faz isso? Vamos seguir? Vamos acordar quatro horas da mãe comigo pra fazer o Rosário? Eu não acredito que você acorda todo dia com a tua mãe pra rezar o Rosário. Ele falou pra mim. Ele me conheceu antes da conversão. Depois, antes e depois. Aí eu falei, então tá bom. Então você vai passar a acordar agora, quatro da manhã. E agora ele faz o Rosário todos os dias. Eu não acredito. E aí, na conversão, você tem tudo, mas não tem paz. Depois da conversão, você pode não ter nada. Mas ao mesmo tempo, você tem paz. E a paz, só quem dá é a Eucaristia. E querer poder ir pra minha casa fazer o Rosário acordar e ir direto pra missa. Já tem uma rotina ali, né? E quando isso não acontece, hoje me faz falta. Quanto mais você tá perto da palavra, quanto mais você tá indo à missa, quanto mais você tá comungando. Fica seguro, né? Porque eu também não sou perfeito. Sim. Também não sou perfeito. Eu erro até hoje. Todos nós. Às vezes eu brigo com a minha filha quando não é pra brigar. Eu falo alguma coisa pra alguém que não é pra falar. Só que aqui, no momento que você... Hoje é diferente, porque no momento que você fala, você já se arrepende. Sim. Você já se arrepende na hora. Já sente a dor mais rápido. Não era pra eu ter falado isso. É, a consciência fica mais viva, né? É, fica forte, né? Eu consigo tá na igreja todo dia. Eu não consigo tá com fredeco. Eu queria tá com fredeco toda hora. Não é fácil. Eu quero que você... Obrigado.